Ser mãe é mais do que ser mulher, é um presente de Deus. Deus confia à mulher o prazer de gerar, de dar origem a uma vida, porque tudo começa dentro de você, mãe. Toda mãe representa eternamente o amor divino, na pessoa real e meiga da mulher, que gera, amamenta, ensina, corrige, cuida, estimula e prepara os filhos para a escola da vida. Ela tem o cabelo curto, é baixo, meio baixo, meio alto. Minha mãe, ela é feliz e gosta de Jesus. Ela é linda, maravilhosa e parece uma rosa. Nunca deixou de ser persistente, sempre foi muito dedicada, amorosa. Bom, mãe, você é um pedacinho de Deus aqui na Terra e assim como Deus, você é a razão da minha vida. Minha mãe é boa, ela sempre me apoiou, eu gostei muito de Deus, ela nunca deixou eu de mão. Às vezes ela brinca mais eu e me abraça. Mãe, você é o presente que Deus me deu. Minha mãe é muito bonita e muito boa pra mim, eu amo ela. Mãe, você é a senhora e me dê amor. Mãe, você é muito linda, você é a flor de minha vida, sempre te amarei, fundo de meu coração. Mãe, você pra mim é o exemplo de mulher. Mãe, você é o sol que ilumina meus dias, você é a pedra mais preciosa que eu tenho na minha vida. Ela me ajuda em tudo, mas também ela retribui. Limpando a louça, dando orgulho pra ela e treinando notas boas na escola. Ela é bonita e alegre e eu gosto muito dela. Ela gosta de cozinhar e montar brincadeira, mas ela é minha irmã. Você é tudo pra mim, é a minha rainha. Não tem mais nada precioso do que você. Ela é um amor de pessoa, eu amo muito ela. Ela não é só minha mãe, ela é minha mãe, amiga, conselheira. E eu gosto muito dela, ela é bonita e ela tem duas filhas, que é eu e Isabela. Ela é boa, sem ela eu não conseguia viver nunca com ele. As comidas dela é gostosas. Minha mãe é alta e também gosta muito de brincar comigo e com minha irmã. Mãe é mãe. É insubstituível. É muito carinhosa comigo, eu amo muito ela. Ela me ajuda na sua atividade. Quando eu briga na escala, ela vai lá. Mãe, você é muito exemplar. Eu tomo você sempre como exemplo. Que ela me dá muito carinho, muito amor. E Lidiane, você é a flor mais bonita e bela no meu jardim. Um beijo. Falar de você, mãe, é falar de Deus. Pois no seu coração está o verdadeiro amor. Amor que se dá sem pedir recompensa. Mãe, eu queria falar que eu te amo. Que você é tudo na minha vida. Tenho que agradecer primeiramente a Deus, segundo a você. Por tudo que você fez na minha vida. E fez e tem feito. E ainda faz. Não tenho palavras nem para descrever o que você é pra mim. Você é muito importante. Minha mãe, na minha vida, pra mim ela é tudo. Eu sou a mulher mais linda do mundo. Você é o sol que ilumina o meu coração. Mãe, eu aproveitei esse mês de maio pra te dizer o quanto eu te amo. Você é muito especial na minha vida. Eu te amo. Você é meu grande amor. Mãe, você é a única pessoa que me fez feliz no mundo. Por isso que eu digo que você é a melhor mãe do mundo. E além de você, não existe, não. Mamãe, apesar das dificuldades, você nunca me deixou. Nos momentos ruins, você nunca me abandonou. Sempre foi fiel comigo e não me deixou. Sozinha nos momentos ruins. Por isso, mamãe, que eu te amo. Obrigada, mãe, por você sempre ter muito cuidado de mim desde quando eu nasci. Eu te amo muito. Você é muito especial pra mim. Sem você, eu não seria nada. Mãe, você é muito especial pra mim. E saiba que em todos os momentos eu quero te ver feliz. E que sempre estaria ao seu lado em tudo que você precisar. Assim como você sempre está do meu. Sempre cuidou de mim. Sempre me deu apoio. E eu sei que sempre você vai me aceitar do jeito que eu sou. E vai me apoiar sempre. Eu amo ela demais. Mãe, você é um presente. Sem você, eu não existiria na vida. Beijo. Te amo. Pode ser de qualquer jeito. Eu sempre vou amar ela. Porque ela é a pessoa que mais especial na minha vida. Mãe, você é o meu presente. Eu te amo. Obrigado por tudo, mãe. Você é e sempre será a melhor mãe do mundo. Eu amo muito. Tenho. A sua persistência e seus cuidados fazem de ti, mãe, uma lutadora, uma vencedora. Que Deus lhe conceda muita paz, serenidade e muita força para que você siga em sua grande missão de educar seus filhos. Mãe, você sempre vai poder contar comigo porque eu sempre vou estar aqui para o que daí vier. Assim mesmo eu espero que você também. Queria te agradecer também por sempre estar ensinando o que é certo e o que é errado. E por, no final das contas, sempre estar ali cheio de amor, de carinho e de sabedoria para lhe ensinar alguns ensinamentos que podem ser bem muitas para a sua vida. Mãe, você é a espelha que reflete no coração. Mãe, com você eu aprendi tudo o que eu sei hoje. Deus escolheu a melhor pessoa do mundo para ser a minha mãe. Tudo que sou e conquistei, devo a você, minha mãe. Você é a flor da minha vida. Mãe, você é e sempre será a mãe melhor do mundo. Nenhum amor é comparado ao seu, mamãe. Mãe, você é muito especial na minha vida. Te amo muito. Pode acontecer qualquer coisa na minha vida, mas eu sempre vou amar ela. Tudo que eu sou, devo a você, mãe. Se o mundo fosse um jardim, você seria a minha flor preta direta. E eu nunca cansaria de cuidar de você. Lembre-se, te amo muito. Eu quero que ela seja muito feliz e que um dia eu consiga retribuir tudo o que ela fez por mim. Todas as coisas que ela passou para me deixar feliz. Mãe, nenhuma palavra será suficiente para descrever o nosso amor. Se Deus me desse um dom e que eu pudesse escolher uma mãe, eu não me trocaria. Para você, que deu todo o meu carinho. Hoje eu tenho a infinita certeza de que não existe amor maior do que o que eu sinto por você, mãe. Mãe, eu desejo que você seja muito feliz. Mãe, o dia das mães é só uma vez por ano, mas todo dia eu amo você. Mãe, cada pedaço de mim tem um pedaço de você. Quando eu crescer, eu quero ser como você. Você é a melhor mãe do mundo. Eu tenho muita sorte porque eu tenho a melhor mãe do mundo. Eu só peço a Deus que te dê muitos anos de vida. Venha abençoar mais e mais você, por você ser essa mãe maravilhosa. Que Deus te dê muita saúde e feliz dia das mães. Obrigada por até nos momentos difíceis você estar ali do nosso lado nos ajudando. Por passar, mesmo nas dificuldades, não abaixar a cabeça, não nos fortalecer. Te agradeço por tudo. Eu te amo do fundo do meu coração. Você é tudo para mim. Mamães do município de Nova Olinda. Preparamos esta homenagem para dizer o quanto vocês são especiais na vida dos seus filhos. Seu coração é assim Não sei por que mais é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem pra dar Tanto entender, tanto emoção Tanto carinho com mim Seu coração é assim Seu coração é assim Seu coração é assim Seu coração é assim Porque fez a pronta a cada manhã Hoje de amor que é sem fim Deus te fez assim pra cuidar de mim Quero crescer com você Quero crescer com você Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Minha mãe Seu coração é assim Seu coração é assim Seu coração é assim Porque fez a pronta a cada manhã Ponte minha mãe Ponte me amou Onde minha amor que é sem fim Deus te fez assim E eu tenho que estar assim Queiras sem fim Quero crescer com você Quero crescer com você E a cada dia aprender E o seu coração é assim Minha Mãe Meu coração é a mim Vou viver lá pra o dia a cada manhã Porque a dor quer ver em mim Eu te venho aqui pra cuidar de mim Quero viver com você E a cada dia aprender Que o seu coração é a fim Que o seu coração é a fim Que o seu coração é a fim Minha Mãe Minha Mãe Minha Mãe Homenagem do prefeito Afonso Sampaio e da secretária de educação Ana Célia Matos da Silva Peixoto. Feliz dia das mães para todas as mães do mundo inteiro. Mãe, eu amo você. Mãe, eu amo você. Mãe, eu amo você. Mãe, você é a estrela que brilha na minha vida e eu amo muito você. Você é a melhor mãe que cuida de mim. Feliz dia das mães. Eu ofereço essa flor para você. Mãe, você é a melhor luta do mundo. Tia. Essa rosa é para você e eu lhe dou ela com todo o meu coração, tia. Essa flor aqui na minha mão representa o meu amor que eu tenho por você. Feliz dia para a melhor mãe do mundo. Mãe, você é a minha heroína. Beijo. Feliz dia da mãe. Eu te desejo um feliz dia das mães. Te amo muito. Um beijo e um abraço. Feliz dia das mães para a melhor mãe do mundo. Beijo. Tchau. Eu te amo muito. Mãe, eu te amo. Eu amo você, mamãe. Beijo. Um beijo. Te amo. Feliz dia das mães para a melhor mãe do mundo. Beijo, mãe. Te amo. Você é a melhor mãe do mundo. Te amo, mãe. Eu amo muito ela. Te amo, minha mãe. Eu gosto de um beijo e um beijo. Eu te amo muito. Você é a coisa mais especial da minha vida. Pra dizer pra todo mundo que você é a melhor mãe do mundo. Eu te amo demais. Eu te amo muito. Um beijo e um beijo das mães. Te amo, mãe. Eu te amo muito. Eu te amo muito muito. Eu te amo muito. Eu te amo muito humano. Um beijo e um beijo. Um beijo e eu te amo muito ambiente que eu tenho gostei de até onde. Eu te amo muito bem porque a macro isso dá digiros as professor Gone大 Luul. Legenda Adriana Zanotto